Música Fala pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o segredo de Elah e Misha Antes que comecem com mimimi, que eu não falei o nome das personagens corretamente Já que a pronúncia é assim aquilo, eu vou explicar Eu dei uma pesquisada sobre como pronunciar esse Elah e Misha E eu praticamente não achei absolutamente nada mais ou menos como se pronuncia Então caso você saiba mais ou menos como se possa pronunciar Por favor, coloca aqui nos comentários Pra eu depois mudar o box de informações e colocar uma errata lá Então muito obrigado Bom, esse livro aqui foi enviado pra mim pela editora Geração Que é uma parceria nova do canal desse ano Que foi uma das primeiras parceiras novas desse ano Eles me mandaram esse livro aqui Sendo que eu fiquei meio com o pé atrás contra esse livro Já que era de um tema que eu não sou muito fã Que é o romance Eu não sou muito fã de romance Todo mundo que sabe, que eu acompanho a maioria dos meus vídeos Sabe mais ou menos que eu não gosto muito de romance E tem algumas coisinhas contra ele Já que eu não gosto desses livros melosos Porém, eu mudei a minha opinião sobre esse livro Logo após, na metade dele Muito menos, tipo nas primeiras 50 páginas do livro Eu já mudei minha opinião sobre ele Eu posso falar que eu amei esse livro já Adiantando pra vocês E mandei um e-mail já perguntando pra editora Geração Quando eles vão lançar a continuação Já que esse livro aqui é uma trilogia Bom, eu vou contar primeiramente um pouquinho da história pra vocês Desse incrível livro Como vocês devem saber, o livro se trata de dois personagens principais Que é Elá e Misha Antes que eu recebi esse livro, eu achava que esses dois nomes eram nomes de mulheres Mas Misha é um homem Então, o prólogo da história já é um pouco emocionante Já fez me mudar muito a minha perspectiva em relação ao livro, né? E já deu um toque, falei assim Porra, esse negócio vai ser legal O prólogo começa com ela, Elá, fugindo, né? Numa ponte e indo embora pra um lugar E ninguém sabe onde ela vai Somente o pai que sabia Porém, o pai tá pouco ligando pra ela, né? A vida de Elá era mais ou menos assim Ela tinha uma mãe que era bipolar Um irmão que era egoísta E o pai que era bêbado Era assim a vida dela, uma desgraça E o seu vizinho e o seu melhor amigo E uma pessoa que amava a Elá também Era o Misha Que a vida dele não era também uma grande perfeição Sendo que nem a vida de ninguém é perfeita Mas a vida dele era melhor do que de Elá O pai dele abandonou ele aos 6 anos E a partir daí ele nunca mais viu ele E também não queria entrar em contato com ele Só que ele vive em compensação com a mãe dele Que é uma grande mãe E dá tudo pra ele que ele precisa E o Misha ama ela E a mãe do Misha Ajuda muito ele Eu gostei muito do personagem Como vocês podem ver A partir daí os personagens foram construídos Com uma relação familiar E com todos esses negócios Só que voltando pro prólogo Ela vai embora e só avisa o pai onde vai E antes dela ir embora Ela dá um beijo em Misha E aí desaparece Oito meses depois Ela nunca volta mais pra aquela cidade E você descobre o leitor Que ela está numa faculdade Junto num quarto com uma amiga dela Que eu não lembro o nome dela agora E a amiga dela do quarto Lila também vai embora E elas decidem ir na casa Pra ver como que era Nesse meio tempo que ela mudou de cidade Digamos que ela mudou totalmente Sua personalidade também E deixou a Elá antiga de lado E criou uma nova Por exemplo ela começava a usar Ela virou um pouquinho patricinha a Elá E a companheira de quarto dela Lila nem conhece Todos os segredos Que a Elá escondia sobre o seu passado Ela achava que era só mais uma garota Uma amiga pra ela Que não gostava de se desabafar E coisas do estilo E durante esses oito meses também Você acaba descobrindo que o Misha Ele estava em busca de Elá Toda hora Ele não descansou Até que já no começo do livro mesmo Ele descobre o número dela E liga pra ela E o que a deixa a Elá um pouco preocupada E começa a relembrar o seu passado Que não foi muito legal Então ela volta Ela com a Elila Voltam para a casa Para a cidade antiga dela Para rever as pessoas A família Vulgo só o pai Já que o irmão Pegou o carro da mãe E vazou E a mãe da Elá está morta No caso Logo no começo Misha já vê Quando Elá chega E começam a conversar E você descobre Que Misha É apaixonado por Elá E a partir daí Começa um romance Só que Elá Ela fala que não Ela mudou totalmente Sua personalidade E ela não gosta de Misha Que aquilo lá Que eles tiveram Foi só um beijo E acabou E fim de papo Só que Misha Fala que não Que ama ela E quer ela Fazer de tudo Para conseguir ficar com ela E voltar à antiga Elá Que ele conheceu E a partir daí Começa um pouco de romance Bom Não foi para mim Um romance todo menoso A história em si Foi muito bem estruturada Eu gostei bastante Disso aqui Olha Porque todo começo de capítulo Tem Elá por exemplo Aqui é narrado Pelo pensamento de Elá E aqui depois é narrado Pelo Misha Essa parte aqui E o que eu particularmente Achei muito legal Ter dois pensamentos Na história Eu já vi livros Com esse estilo E é muito mais interessante Eu acho Os personagens São incríveis Elá e Misha É um casal Que meio que eles Se completam Um ajuda o outro É muito legal Sem falar Que os segredos Não são jogados Ao final do livro A tona Tipo gente O segredo dela é isso Aos poucos Você vai descobrindo O que aconteceu Naquela ponte Naquele dia Em que ela resolveu Fugir de casa Você descobre Todo segredo Então o desenvolvimento Do livro Ele foi totalmente Ótimo Junto com os personagens Que foram muito bem Desenvolvidos também Enfim Esse livro É muito legal E também é uma escrita fácil Que você também Não para pra pensar É uma escrita relaxante Porque o que eu mais quero agora São livros fáceis Pra ler Porque ultimamente Eu não estou tendo Muito tempo Pra pensar Já que ensino médio Tá complicado Eu vi que é uma trilogia E eu não lembro Eu acabei de pesquisar Eu vi outro dia Assim que eu acabei Esse livro O segundo Terceiro livro Que parece ser incrível E eu já acabei De perguntar também Pra editora geração Quando é que eles Pretendem lançar A continuação Desse livro Sendo que assim Dava pra ser um livro solo Eu acho Dava pra acabar Assim o livro Ficou legal o final Né Tem algumas coisas Que ficaram entreabertas Eu acho que Essa sequência de livros Vai fechar Tapar os buracos Esse primeiro Então eu não sei Recomendado fortemente Pra vocês Então é isso gente Não se esqueça De clicar em gostei Aqui no vídeo De compartilhar Esse vídeo Com os seus amigos E se você ainda É inscrito no canal Se inscreva logo Então é isso gente Beijo pra todo mundo E até a próxima Fui Tchau